Em pleno acampamento Farroupilha, de Porto Alegre, crianças aprendem de forma lúdica os costumes, a cultura e o tradicionalismo gaúcho. É o projeto Ciranda Escolar, que proporciona uma experiência inesquecível a estudantes de todas as regiões do estado. Gato de Pombaixa é uma adaptação gauchesca de um clássico infantil. Na versão dos Pampas, o personagem fala de charque, carreta e das indumentárias da prenda e do peão. Que é o mesmo clássico lá da literatura infantil, mas ele foi trazido para a nossa fala, para a nossa gente, para o nosso costume. Fica muito mais gostoso então de escutar. A apresentação fez parte da Ciranda Escolar, uma atividade que chega a levar mais de 10 mil estudantes ao acampamento Farroupilha todo ano. O objetivo é proporcionar a criançada uma imersão na cultura do gaúcho. Foi evoluindo, o mundo foi evoluindo e realmente o que é nosso, as nossas tradições foram deixadas de lado. É um frau muito grande, muito importante, uma preocupação muito grande de levar as nossas tradições adiante. Escolas interessadas em participar podem agendar sua visita pelo telefone 51 96 86 41 66. A Ciranda Escolar acontece até o próximo dia 16 no acampamento Farroupilha.